Música Grupo Trabalho para a Reforma do Setor de Justiça, o seu Parlamento Nacional atua aprova a Lei Balo, me equipe a referir e identificar a ONU. Grupo Trabalho para a Reforma da Justiça atua exigência, né? A reunião do Presidente do Parlamento Nacional, a sexta, também considera a Lei Riracne necessária, bem que equipe a referir e o diagnóstico. E a encontro com a coordenadora do Grupo Trabalho para a Reforma do Setor de Justiça, atua a recomendação do relatório do Grupo Referente de Ficaona, atua o Parlamento Nacional, a aprovação da Lei, lei Cira-NB, liga a atividade do Serviço Advogado Cira e Timor-Leste, não há uma alteração da Lei Balo Nebela necessária. E ao Russo temos, para o Deputado Cira, retam consenso e aprovação da Lei Balo da Justiça. Tamba bancada do governo, oposição, rotou toda a cara de justiça de dia, né? E bancada só, rotou toda a lei, e se o que não é. Logo, agora não no governo, você não tem o que não é, mas predilímos o que não é, pelo menos o tempo, o que não é, contamos o que não é, portanto, então Cira tem que ir, ao Russo para o Deputado Cira, para ele ir, interesse comum, e a aprovação da Lei, que a atividade reforça e tem que ser toda a justiça. Além de não ser presidente do Parlamento Nacional, até tem, o Parlamento Nacional se colabora na fato e no equipa refere, ou de harmonizar a lei Cira, que o relatório não é que a equipa não é submete. Não é, entre o Parlamento, o comissão na Becria, para a atual reforma da justiça. Cata que Cira, o levantamento, e o diagnóstico, e a tem que atuar o mais representante, a povo unir no Parlamento, para a Tene, mais ou menos, a forma saída, mas o Ralo, é claro que não é introdutório, lá o se é resultado, não é, se tem que for a Tene, saída, para o Parlamento, nós temos que preparar a equipa, para o serviço da moto, que acelera o processo, do Sérgio Nehoto. Claro que a Tene, em lei, em maio, a Tene, harmoniza a nossa moça, e a organizações, a OMC, a ASEAN, e a lei de Lubuquina, que a gente tem que harmonizar. Não é, a Rússia, para a antecedência, para a Bela, preparar a equipa, o Parlamento, do Bela, e a Muto. Enquanto o grupo de trabalho, para a reforma do setor de justiça, apresenta mais ponto importante, se a Nessan, a lei bala, o Nehbeteng, altera. O problema, o recurso humano, e o setor de justiça, a Nessan precisa aumentar, não se aumenta a infraestrutura, a Nessan, Tribunal Judicial, Primeira Instância, e Viqueque, e Baukau, no Bobonaro. No Nehbeteng, ele é a Tamba, o problema, a Iracnebe, mas sai a Nessan, o desafio, e o setor de justiça. Rohi Madia, Zayman dos Santos, Zyamin.